Quarta rodada, Coianão 2024. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Atlético. Colorado, contando com a estreia de Fernando. Além de tudo que você já frisou, é o clássico, né? É o clássico. Em qualquer fase da competição, o clássico, ele já movimenta muita coisa, né? Nós somos muito conscientes do que nós podemos ser como equipe dentro do campo, né? Tem a estreia do Fernando também, que contabiliza uma confiança muito grande. Mas nós sabemos que existe, do lado contrário, o adversário que também tem os seus objetivos e a sua força. O Atlético reclamando da maratona de jogos. Eu queria falar outra coisa para o nosso torcedor que nos acompanha, mas eu não tenho como esconder a verdade, né? A verdade tem que ser dita, né? A gente não tem semanas cheias para trabalhar, essa é a grande verdade. A todos não tem, beleza. Mas eu gosto muito de treinos, eu acredito muito na evolução da equipe com os treinos. Volto a repetir o ano passado, quando a gente teve o retorno espetacular. Só duas semanas que a gente teve jogo quarta-feira. As demais de 19 semanas foram abertas para a gente conseguir trabalhar, implementar os nossos comportamentos. E isso vem sendo um dificultador no início da temporada. Com um minuto de jogo, Fernandão. Obriga Ronaldo a praticar boa defesa. Do outro lado, Luiz Fernando responde. Se liga no lance. Olha o Colorado. Aos 19, primeiro, Fernandão. Na sobra, Alesson. Abre o placar. Vila Nova, um. Atlético, zero. Aos 32, Wagner Love. Arrisca de fora da área. Tênis Júnior, tira. Os dois últimos lances do primeiro tempo do Atlético. Primeiro, com o Shailon. Segundo, de Paralhas. Olha aí, a lamentação. A bola está chegando com qualidade. Estou procurando no meu vinheta. Até para criar os espaços para os meus outros companheiros. A gente está fazendo isso bem. Infelizmente, no vacilo nosso, tomamos o gol. A gente está conseguindo suportar bem a partida. Acho que a gente está conseguindo propor o que a gente vem treinando. Agora a gente tem que manter a cabeça fria. Ter tranquilidade, que é um jogo difícil contra a grande equipe. Então, é manter o foco para a gente conseguir sair com esse triunfo aqui. Primeiro, o lance da segunda etapa de Juan Cristian. Olha o Vila de novo, depois do escanteio. Juan Vitor. Com 21 minutos, vem o cruzamento. Roberto pega firme. Olha o bandeirão. Olha o chute cruzado. Vila, 2 a 0. O atlético responde. Um bombardeio. A bola continua na área. Há pressão. Por fim, o chute para fora. Até que Daniel recebe na área. E chuta cruzado. Diminuindo a diferença. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Agora, vá aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre o resultado final da partida. Fique à vontade. O espaço é aberto no chat para você, torcedor. Você ainda não é inscrito aqui em nosso canal no YouTube? Então, se inscreva. É bem simples. Ajude a gente. Ajude a gente também no Instagram e TikTok. Vá lá e siga a gente. Tudo. A Aparecida TV Web. Compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.